Música Morena boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena e me desacata Morena uma brasa viva pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena com malevolência É meu coração, é um pandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando, cestrosa, vaidosa, meu coração Morena tem pena E mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor Meu coração é um pandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando, cestrosa, vaidosa, meu coração Morna tem pena E mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor O amor é um samba tempo O amor é um Stefano